O massacre, a injustiça, a destruição da Constituição, ela é executada por gente que tem nome e sobrenome. São os donos da Rede Globo e estão nos tribunais em Curitiba e em Porto Alegre. São responsáveis, portanto, esses também, pelo que acontecer com qualquer companheiro ou companheira grevista que a partir de hoje entra nessa greve de fome. Os três companheiros e companheiras vão fazer a greve de fome e se posicionem aqui para a gente fazer a coletiva, então, e ter algumas perguntas. A coletiva lá de fora, que passam lá de fora. A gente pode fazer as perguntas que a gente vai iniciar aqui. Vamos iniciar aqui a coletiva de fome. Não, você vai nem ligar. Não. Pode iniciar as perguntas, não, Alisson. Você que está chutando. Você que está chutando. Estou ligado, Alisson. Já tem escada aqui, hein? Com o Lula. Com a escada. Cuidado, então, só para avisar. Nós temos seis companheiros e companheiras fazendo greve de fome nesse momento. Com o companheiro GG, que é da Central dos Movimentos Populares. A diferença é dude. Com o bloco. Com o bloco. Com o Lula. Com o bloco. Com o palco. Com o palco. Com o palco. Você que está chutando. Maravilha. Ela faz Commonwealth. Aquilo que está chutando. Você que está chutando. Sai só. É curiosidade. Tão esclarecendo. Tem um palco. É desse jeito? É desse jeito que vocês proteger o povo? Não importa a mão em mim não Eu não vou ajudar as pessoas É assim que vocês querem proteger o povo? É desse jeito? Não precisa agir assim com a gente Não precisa, é o mínimo que sofre a lega de respeito Só isso e nada mais Vamos levantar aí Vamos levantar aí Vamos levantar aí Não, respeito Isso não tem mediação É assim? Vamos levantar aí É você É vocês